Mas olha, o que tá sofrendo o Eduardo Bolsonaro, principalmente, e o Carlos Bolsonaro também tá sofrendo, é um negócio assim, eu vou te mostrar, você vai dar risada. Como é bom ver esses fascistas sofrendo, sabendo que a prisão tá se aproximando. Que é isso que tá acontecendo, viu? O Eduardo Bolsonaro, ele passou, nos últimos dois anos, a ser um dos organizadores do gabinete do ódio ao lado do Carlos. Ele faz a parte internacional do gabinete do ódio. Agora o gabinete do ódio está trabalhando dos Estados Unidos. Serão todos extraditados e presos. Mas, eles sabem, como o fim tá vindo, eles sabem o quê? Eles sabem que tá chegando o dia e eles vão se desesperando cada vez mais. Vamos lembrar, o inquérito das fake news deve acabar daqui no máximo um mês ou dois, a não ser que eles descubram muita coisa nova. Mas ele deve acabar. Assim que acabar, serão feitas as denúncias. Muita gente que continua cometendo os crimes, porque lembre-se, não é um crime que foi cometido e parou de ser. Não, continua sendo cometido o crime. Esses terão sua prisão preventiva decretada. Então, deve ficar bem feia a coisa pra esse pessoal. Em algumas semanas, isso vai acontecer. E aí, vamos ver. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro. Olha, a coisa começou a estar ruim pra eles, pro Eduardo e pro Carlos, já na noite, na noite de Ano Novo. Na noite de Ano Novo, o Mourão fez aquele pronunciamento, já mostrei aqui, já falei sobre isso, em que ele faz várias críticas ao Bolsonaro sem citar o nome dele. Mas, a crítica chegou no interlocutor. Essa aqui é a reação do Eduardo Bolsonaro. Ele chamou o Mourão disso aqui, ó. Usou até um emoji com o olhinho e tudo. Aí ele disse, ó. Cada momento crítico que exige confiança no líder que nos conduziu até esse momento, mais máscaras caem. Meu conselho aos mais jovens, não deixe que o ego e a ambição por poder te seguem. Se isto ocorrer, você jamais será líder, pois para ser um é inerente que saiba ser liderado. Pô, para ser um líder, tem que saber ser liderado, frase aí do Eduardo Bolsonaro. Tá. Aí, ele, que deve ter roubado de alguém a frase, viu? Aí ele começa a disseminar fake news contra o Lula, já no primeiro dia. Você vê como as coisas são, hein? Já, o Lula não tinha nem ainda assinado o termo de posse. Não tinha nem assinado o termo de posse ainda e o Eduardo Bolsonaro já tinha começado. Deu ruim, a equipe de Lula pede que convidados não entrem com maconha. Não, a equipe do Lula divulgou que não podia entrar lá no festival, porque todo mundo seria revistado para não entrar ninguém com arma. Mas tinha arma, não sei o que, e drogas. Você não pode entrar em droga em nenhum lugar no Brasil. Não é só no festival do Lula. Mas eles distorcem a notícia falando que a equipe do Lula pediu, os petistas são todos maconheiros, blá, blá. E se fosse, não teria problema nenhum. O único problema no Brasil é a lei sobre a maconha. Ó, aí vai lá o Eduardo Bolsonaro. Aí, olha, não tem nenhuma bandeira do Brasil aqui. Para quem diz que o comunismo não existe, procura uma bandeira. Aí a choquei... A choquei falou, serve essa aqui, ó. Olha o tamanho do bandeirão que tinha ali no meio. Aí ele pegou uma foto que não tinha bandeira. Aliás, essa bandeira tem uma história bem bonita. É um bandeirão que percorreu várias cidades do Brasil com o Lula. Esse bandeirão começou em Teresina, no Piauí. Foi feito lá. O Lula fez um comício em Teresina. Aí tinha esse mega bandeirão, a foto ficou bem bonita. Todo mundo começou a compartilhar. Eu até fiz TikTok mostrando essa bandeira. E aí o que aconteceu? Levaram essa bandeira. E onde o Lula ia, se ele fizesse comício num lugar grande que cabia, colocavam a bandeira ali. Porque às vezes o comício era em um local fechado, né? Aí não dava. Mas onde era local grande, colocava. Aí a bandeira rodou o Brasil inteiro. E no dia da posse, não podia faltar a mesma bandeira lá. É um mega de um bandeirão. O Eduardo Bolsonaro, o melhor, é que o post do Eduardo Bolsonaro com a crítica, no próprio Twitter dele, tem 80 mil, dá pra ver aqui, 80 mil likes. E o da Choquei tem 134 mil likes. Não sei se dá pra ver aqui o número. 134 mil. O celular tá em polonês, viu? Lá que é Polubienia. Pessoas que gostaram. É... Em polonês. Ó, viu? Você assiste Plantão Brasil, já tá aprendendo idiomas aqui. Aí depois, ainda no dia da posse, ele resolveu atacar o Monark. Monark, pra quem não sabe, é aquele que defende que o nazismo não seja crime. O Monark era o dono do Flow Podcast. Aliás, uma coisa sobre o pessoal de esquerda. Parem de engajar nas redes desse cara. Nossa, qualquer post dele, com qualquer porcaria, ele publicou ontem. Ai, já tá na hora, já tá cedo ainda pra pedir impeachment do Lula. Aí toda a esquerda lá dando engajamento. Aí o post dele aparece pra 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas. Aí ele ganha engajamento. Sabe o que acontece? Ele ganha mais dinheiro. O que ele ganha dinheiro? Porque ele é influenciador. Ele precisa de seguidor nas redes sociais pra ficar fazendo marketing lá desses produtos fascistas aí. Dessas marcas que aceitam anunciar com fascista. Fascista? Nazista, né? O cara defende o nazismo. Lembre-se. Aí, ele ganha esse engajamento graças a quem? A esquerda. Que cai na provocação. Faz o seguinte, se você tem Twitter, tem uma coisa no Twitter que chama silenciar. Você vai na conta dele, clica nos 3 pontinhos que tem assim, clica silenciar e não aparece mais nada dele pra você. Se quiser, você pode ter uma opção no Twitter que você pode silenciar a palavra. Silencie o nome dele. Pronto, acabou. Aí você para de ajudar o cara a ficar rico. Você tá dizendo nazista a ficar rico. Imagina isso. Ah, mas eu ganhei muitos likes no meu comentário xingando ele. E ele ficou rico. Tá. Aí, olha só. Ó, que covarde. Aí, o Eduardo Bolsonaro pegou um post do Monark de 9 do 10 de 2022. Dá pra ver a data? 9 do 10. Quer dizer, ele pegou um post antigo. Em que o Monark dizia, eu acho legal ficar em cima do muro. Dá pra ver mais longe assim. Aí, o Eduardo Bolsonaro, ele tava atacado no ano novo. Ele pegou o post antigo pra falar. Que covarde. Tirando o corpo fora. Mas não surpreendente. Lembra do pessoal da sua laia nos ironizando. Zoando quando alertávamos para a volta do PT. Tá aí. Parabéns por ficar em cima do muro. Espero que agora esteja enxergando mais longe. Tá aí, o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o Monark falou. Se eu errar, o PT volta. Em 2019. Aí o Monark tava lembrando disso. O Eduardo Bolsonaro ficou bravinho. Mas atacado. Isso no dia da posse do Lula. Ainda a posse do Lula. O Lula ainda nem tinha assinado o termo de posse ainda. Isso tudo, antes das três e meia da tarde, foi quando o Lula assinou o termo de posse. Vamos lá. Aí ele pega uma notícia. Você vê como é bem orquestrado, olha. Um jornalista qualquer do Metrópolis Pública Matéria. Aí, é orquestrado com os postos de gasolina, com os jornalistas. E aí, o gabinete do ódio vai lá e pega isso. Aí eles colocam. Distrito Federal. Gasolina sobe e chega às 6h30 no primeiro dia do ano. O Lula não era nem presidente ainda, não tinha assinado o termo de posse. Aí vem o Eduardo Bolsonaro. Faz o L. Já já vem a inflação e as maletas rodando por aí. Aí o Eduardo... Sentiu, né? Dá pra ver o desespero do cara. O cara tá completamente atacado. E o Carlos Bolsonaro... O Carlos Bolsonaro não fica atrás. O Carlos Bolsonaro xingou o Mourão. Xingou todo mundo. Aí ele vai lá. Ele pega uma foto do Lula com o ex-primeiro-ministro de Portugal. Uma foto até antiga. Você vê que era da época que o Lula tinha acabado de se curar do câncer. Ainda não tinha barba. Ainda não tinha barba. E aí, ele vai lá e xinga. Falando com a quadrilha se reunindo de novo. Porque o ex-primeiro-ministro de Portugal veio pra posse do Lula. Assim como o atual presidente veio. Aí ele pega e começa a falar que a taxa de homicídio caiu durante o governo Bolsonaro. Aí ele fala que por isso o desarmamento sempre precede uma ditadura. Ou é a primeira coisa que se faz no poder. Ele fez isso pra criticar o Lula. Aí ele colocou já um fora Lula. Eu fico pasmo que tem bolsonarista que ainda acha que o general Helena é quem tá mandando no Brasil. Porque o filho do Bolsonaro já iniciou a campanha fora Lula no primeiro dia. E os bolsonaristas achando que é o general Helena. Por que ele não colocou fora o general Helena então? Se o general Helena é quem tá mandando no Brasil. Esses bolsonaristas são muito loucos. Aí ele colocou, ele compartilhou um post do Bolsonaro. Você entra nos comentários, só tem gente xingando o Bolsonaro. De covarde e de tudo. Por quê? Porque o Bolsonaro fez um vídeo chorando e foi embora do Brasil. Aí ele vem com fake news contra o Lula. Ele compartilha um post da Choquei e fala... Em que a Choquei mostra que o Lula trabalhou das 9 às 17 horas no seu primeiro dia. Quer dizer, teve um monte de reunião. Aí ele fala, ah, o cara que se aposentou porque perdeu um dedinho. O Lula não se aposentou porque perdeu um dedinho. O Lula se aposentou porque todo mundo que foi preso ou torturado pela ditadura ganhou a aposentadoria depois que acabou a ditadura. Por isso que ele ganhou... Por isso que o Lula é aposentado. Ele perdeu o dedinho e continuou trabalhando. Depois virou sindicaliça. Aí, olha... E hoje, presidente da República pela terceira vez, viu? Aí ele pega... É post atacando o ministro Rui Costa. É post atacando o Lula. É post falando que já tem inflação. É falando que a Bolsa de Valores caiu. Olha, tudo que você puder imaginar é o que está fazendo o Eduardo Bolsonaro. Veja bem, a Bolsa vai cair sim na primeira semana porque tem uma coisa. Os investidores durante o governo Bolsonaro estavam comprados em Petrobras principalmente porque a Petrobras fez uma coisa que nenhuma empresa na história da humanidade jamais fez. Que é o quê? A empresa pega, suga de 220 milhões de habitantes com um preço exorbitante dos combustíveis. Está menor porque, lembre-se, tem a redução do ICMS. Senão o preço estava lá em 10 reais, que é o preço do combustível do Bolsonaro. Quem está pagando é a gente, só que é imposto. É subsidiado agora. Tá? Um preço exorbitante. E aí pega o lucro de 200 bilhões por ano para reinvestir na empresa? Não. Para melhorar os salários? Não. Para contratar mais gente? Não. Distribui 97% do lucro para os acionistas. Isso em qualquer empresa do mundo é um crime assim sem precedentes. Nenhuma empresa dá mais de 30%. A Petrobras está dando 97%. Peça aí sua inscrição no canal. Falou.